Capítulo 72, Paisagem Autor, Mingil Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III No entanto, este método de invocar mortos-vivos tinha uma falha muito fatal, o tempo. Se você invocar os mortos-vivos da superfície ectópica, haverá um limite de tempo no qual sua presença poderá permanecer no Continente Arc. Este limite de tempo dependia do nível do necromante e do nível da criatura das trevas que foi convocada. Teoricamente, com a magia forte o suficiente, você seria capaz de convocar um morto-vivo de alto nível e mantê-lo no Continente Arc por um longo tempo. Mas a maioria dos limites de tempo foi curto. Houve uma exceção. Se você invocar uma poderosa criatura das trevas, desde que você esteja disposto a pagar alguma vitalidade, então poderá mantê-la no Continente Arc por um longo tempo. Mas geralmente, os necromantes não queriam usar esse método para invocar mortos-vivos de alto nível da superfície ectópica. Isso porque quanto maior o nível da criatura, mais vitalidade era necessária. Se você queria que ficasse no Continente Arc a longo prazo, então você estava apenas sendo imprudente. O outro método que os necromantes poderiam usar era o mesmo que o Grupo Mercenário Imortal usou, criando seus próprios mortos-vivos. Enquanto o mago matasse a pessoa ou a besta mágica, ele poderia transformá-la em um morto-vivo. No entanto, isso não era realmente adequado porque transformar qualquer coisa em um morto-vivo reduziria muito seu nível. Foi justamente por isso que aqueles que estavam monitorando o Zalha ficaram surpresos. Se aquele morto-vivo fosse chamado da superfície ectópica, então deveria ter voltado agora. Olhando para a habilidade de combate do Alien, eles só poderiam julgar que tinha grande força. Então, se esse morto-vivo foi criado artificialmente, então quão alto era o seu nível antes de ser morto? Eles estavam confusos. Um mago, em circunstâncias normais, só poderia produzir mortos-vivos de baixo nível. Se eles quisessem fazer mortos-vivos avançados, teriam que pagar o custo de sua vitalidade. Se aquele mago negro fosse capaz de fazer o morto-vivo verde tão avançado, então por que ele ainda estava vivo? O continente Aker era grande, mas não havia muitos lugares que pudessem produzir mortos-vivos. Na verdade, havia apenas dois lugares ferozes e notórios em todo o continente que poderiam gerar seus próprios mortos-vivos, pântano do cadáver apodrecido e a trincheira demoníaca. Esses lugares eram duas das cinco áreas proibidas. No século passado, ninguém conseguiu sair desses dois lugares e, nos últimos mil anos, aqueles que sobreviveram morreram nos cinco anos seguintes. Por essa razão, o pântano do cadáver apodrecido e a trincheira demoníaca ficaram fora dos limites. Nenhum aventureiro foi lá, porque ninguém queria morrer. Essa também foi a razão pela qual Zauhai deixou seu morto-vivo de fora. Ele havia aparecido na Fortaleza Montenegro, e alguém poderia conectar isso junto com o pântano do cadáver apodrecido. Então Zauhai seria conhecido como o Mago Negro Louco o suficiente para entrar no pântano, o que não o ligaria à identidade de Ada. No dia seguinte, a velocidade de avanço de Zauhai não foi rápida. Pode até ser dito que ele era lento, mas Zauhai deliberadamente fez isso. Se eles quisessem cooperação com a Companhia Mark, certamente teriam. Que trabalhar com alguém em quem pudessem confiar, e a pessoa mais apropriada era Laura. No entanto, ela. Ainda não tinha voltado da Fortaleza Montenegro, então Zauhai chegaria à cidade antes dela. Mas não foi. Grande coisa. Eles não se preocuparam com isso e apenas avançaram lentamente. Enquanto eles se moviam lentamente, Grimm já tinha ido à cidade casa. Agora, a pessoa que estava andando-na. Cabeça do morto vivo enquanto usava a amadura de corpo inteiro de Grimm era um dos escravos. Grimm foi à cidade casa comprar uma pequena propriedade e fazer algum trabalho preparatório. Com todos os... Olhos focados em Zauhai, quando Grimm fez essas coisas, não atraiu a atenção de ninguém. Claro, mesmo sem Grimm, Zauhai não estava perdido desde que um mapa foi desenhado para ele, que incluía o terreno e outras entradas. Sua compreensão deste mundo era muito pequena, mas ele queria saber mais sobre os arredores ao redor de sua casa. No entanto, agora ele tinha que se concentrar em sua falta de segurança. Como Grimm não estava aqui, Zauhai teve que ser mais cuidadoso. Ele estava com medo de que alguém fosse tentado atacá-los, já que agora eles só tinham Merini para lutar, então sua força de combate havia sido cortada pela metade. Mas, na verdade, Zauhai estava apenas pensando demais. Com sua identidade como um mago negro que ninguém ousou duvidar, ninguém tentaria provocá-lo, especialmente quando eles vissem esse morto vivo. Só se poderia dizer que Zauhai subestimou a dissuasão que os magos negros têm contra mercenários e aventureiros comuns. Eles preferem ofender um guerreiro poderoso do que um mago negro. Se você ofendesse um guerreiro, ele simplesmente mataria você. Mas se você ofendesse um mago negro, você provavelmente seria torturado até a morte, então se tornaria um morto vivo que lutaria por eles para sempre. Aventureiros e mercenários não tinham medo da morte, mas preferiam que seus corpos fossem comidos por bestas mágicas do que se tornarem mortos vivos. Por essa razão, eles não queriam arriscar ofender um mago negro, especialmente um que pudesse convocar algo com tanta força. Embora Zauhai não estivesse se movendo muito rápido, ele ainda atraiu a atenção de todo o ducado de Purcell. Se eles encontraram uma caravana na estrada ou um pedestre comum, eles atraíram muita atenção, pelo fato dos rumores sobre sua luta com o grupo mercenário imortal. O grupo mercenário imortal era muito famoso, a ponto de ninguém se atrever a ofender sua existência. E agora eles ouviram que Zauhai foi lutar contra o grupo mercenário imortal, mas não foram mortos por eles. Isso despertou muita atenção das pessoas. Ninguém pensava que Zauhai havia capturado todo o grupo. Na opinião deles, era impossível que o grupo mercenário imortal fosse derrotado. Eles saíram ilesos muitas vezes de muitas batalhas. Mesmo quando eles lutaram contra o clã China, e foram quase destruídos, eles ainda saíram com quase nenhuma perda de poder. Então, mesmo que Zauhai fosse forte em combate, ninguém acreditava que ele pudesse alcançar a força do grupo de mercenários mortos vivos. Agora todo mundo estava prestando atenção em Zauhai para ver quando o grupo mercenário imortal iria retaliar. Mas todo mundo foi significativamente decepcionado. Zauhai estava indo em seu caminho pacificamente, com o grupo mercenário imortal aparentemente ausente. Zauhai não enfrentou nenhum problema, que era tão diferente do estilo do grupo mercenário imortal. Assim, sobre os olhos de todos no ducado de Purcell, Zauhai estava indo sem pressa para a cidade-casa, quase se tornando parte da paisagem. Eles estavam todos confusos. Mas para alcançar seus objetivos, Zauhai teve que manter todos os olhos nele, para ninguém prestar atenção no clã Buda. Além disso, ele não queria que ninguém prestasse atenção ao fato de que, fora da cidade-casa, em uma pequena mansão em uma pequena montanha, cem moedas de ouro estavam sendo trocadas. Esta pequena mansão foi originalmente construída por um empresário, em uma colina remota nas montanhas fora da cidade-casa. Em uma colina árida, sendo incapaz de crescer alguma coisa. A única coisa louvável nisso foi que a propriedade foi construída em torno de um spa. Obviamente, o empresário queria construir esta pequena propriedade como uma fonte termal onde você poderia tirar férias. Mas, infelizmente, ele mais tarde faliu. Como a propriedade era remota demais, ninguém estava disposto a comprá-la. Quando Green descobriu sobre isso, ele imediatamente colocou cem moedas de ouro para comprá-la. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.